Música É coisa brava, lhe digo, esse modernismo atual Em que o cuera rural se rebusca, meus patrícios O gado que era propício, anda magro na invernada E a vaca motorizada, virou solução pra unir Música Seria unha gauchada num tremeiro de corda Eu vejo e tiro o meu laço, que vem glória do domingo Em pleno e torceio fino, e o doze braça nos tempos Pra torar o rumo do vento, junto às armadas Que vem, é coisa brava, lhe digo, esse modernismo atual Em que o cuera rural se rebusca, meus patrícios O gado que era propício, anda magro na invernada E a vaca motorizada, virou solução pro início E a vaca motorizada, virou solução pro início Sujeita a moto na média, pra não mais cambiar de lado Que um laço a dor bem ansiado, gritando Jazu frio E da antiga etiatina, adiante o tempo que desata E o que Juntarim é plata, é pra pagar gasolina Sujeita a moto na média, pra não mais cambiar de lado Que um laço a dor bem ansiado, gritando Ratio frio E da antiga etiatina, adiante o tempo que desata E o que Juntarim é plata, é pra pagar gasolina Marquia do fim de tarde Destes estranhos lote-meiros Se o motor estiver inteiro Vamos seguir atracando Com praça a vaca me errando Na garganta da buzina Com o riqueiro vizina Que a banha tá se aprontando Que os apresivos voam Da tal de motocicleta E a gurizada esperta Se apresenta sem retorno Um banho pra deixar novo O brilho da minha poçante Pra ver a noite vem campando E dar uma volta no fundo Pra ver a noite vem campando E dar uma volta no fundo Sujeita a moto na régua Pra não nos cambiar de lado Que o nosso amor tem ansiado Gritando jaz e clima Lindo antiga e te atina Diante ao tempo que é desata E o que juntar ainda é pata É pra pagar gasolina Sujeita a matura régua Pra não nos cambiar de lado Que o nosso amor tem ansiado Gritando jaz e clima Lindo antiga e te atina Diante ao tempo que é desata E o que juntar ainda é pata É pra pagar gasolina E o que juntar ainda é pata E o que juntar ainda é pata Sujeita a matura régua E o que juntar ainda é pata E o que juntar ainda é pata É pra pagar gasolina Sujeita a matura régua Pra não nos cambiar de lado Que o nosso amor tem ansiado Gritando jaz e clima Lindo antiga e te atina Diante ao tempo que é desata E o que juntar ainda é pata É pra pagar gasolina E o que juntar ainda é pata É pra pagar gasolina E o que juntar ainda é pata É pra pagar gasolina E o que juntar ainda é pata Gatamante Canto Obrigado José Obrigado.